Domingo eu tenho o endereço certo É na Avenida do Turismo o forró mais contagiante de Manaus Forró do Velho Inácio Forró, Piseiro, Baião, Maracatu E o que intitula ele? Vaquejada E é com imenso prazer com o oferecimento do grupo Pimpão entretenimento Vem descendo, vem representando Meu vaqueiro, a partir de agora Afonso Cearense e forró raiz Ao vivo Falou, Velho Inácio É o vaqueiro que tá chegando Vaqueiro, bando e forró Bota na pegada do rameu Cinco da manhã, o dia mais certo A bicha ainda tem cavalo correndo E o litro de treja foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de mim Tô procurando ela pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada basicamente nela Ô, vaqueiro pra saber Chorei, chorei, chorei Quando tocou aquela música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha mora, eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou aquela música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha mora, eu chorei Deu na pegada do vangueiro De volta de pimento, serve ele nosso Show! De cinco da manhã, um dia mais sem Picha ainda tem cavalo correto E o litro de trem já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurado era pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada basicamente nela O baqueiro pra sofrer Chorei Quando tocou aquela música Chorei, 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 chorei Saúde da minha amarela, chorei Quando tocou aquela música Chorei, 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 chorei Chorei, 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 chorei Chorei, 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 chorei Saúde da minha amarela, chorei Passaram, espero o ano inteiro pra chegar o São Júnior Quando chega o mês de junho, sem de logo fluir O forro, o pagode dominando o paredão Quando o vulcão subir o Carolina Passaram, espero o ano inteiro pra chegar o São Júnior Quando chega o mês de junho, sem de logo fluir O forro, o pagode dominando o paredão Quando o vulcão subir o Carolina E 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 Carolina Porta no suí Obrigado, meu povo Obrigado, Manaus Tomo junto Obrigado, meu portanto, indiretos Mas, espero o ano inteiro pra chegar o São Júnior Quando chega o mês de junho, sem de logo fluir O forro, o pagode dominando o paredão Quando o vulcão subir o Carolina Mas, espero o ano inteiro pra chegar o São Júnior Quando chega o mês de junho, sem de logo fluir O forro, o pagode dominando o paredão Quando o vulcão subir o paredão Porta no suí José do Norte Está comigo? Eu conheci o americano lá na paredes Ela falava comigo no outro dia Na minha cabeça, ela só queria forçar E não deu tanto homem ou me chama pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim Eu conheci o americano lá na paredes Eu conheci o americano lá na paredes Ela falava comigo no outro dia Ela falava com o vaguírio no outro dia Na minha cabeça, ela só queria forçar E não deu tanto homem ou me chama pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim Ela dizia assim Ela dizia assim Eu falo e nasço Porta no suí Bola, seu dinado Chaco Se a força é aése Bota no suí Bota no suí E toda vez que eu sinto o seu perfume Demorro de vontade, de paz e amor Quando eu te vejo, me sinto nas nuvens E tu és um macho e que Deus é seu Minha dosa Eu nasci pra ser mulher, sou teu Tu nasceu pra mim, pra ficar colado Colado, colado Minha dosa, até desarrumada, bebê Eu nasci pra ser mulher, sou teu Tu nasceu pra mim, pra ficar colado E toda vez que eu sinto o seu perfume Demorro de vontade, de paz e amor Quando eu te vejo, me sinto nas nuvens E tu és um macho e que Deus é seu Mas chegou Minha dosa, até desarrumada, bebê Eu nasci pra ser mulher, sou teu Tu nasci pra mim, pra ficar colado Colado, colado Minha dosa, até desarrumada, bebê Eu nasci pra ser mulher, sou teu Tu nasci pra mim, pra ficar colado Colado, colado, colado Colado, colado, colado Colado, colado Sucesso novo Bota na pegada do roguê Alô, velho, Inácio E pra entretenimentos Olha quem disse que vaqueiro não ama Mas pra ela eu me entreguei E quando me arrastou o branquão Deu aquela sentada Aí eu disse Quem disse que vaqueiro não ama Mas pra ela eu me entreguei E quando me arrastou o branquão Deu aquela sentada Aí, oi Ô vaqueira texada Diferenciada Capricha na sentada Capricha Ô vaqueira texada Diferenciada Capricha na sentada Capricha Ô vaqueira texada Diferenciada Capricha na sentada Ô vaqueira texada Diferenciada Capricha na sentada Capricha na sentada Olha quem disse que o raqueiro não ama Mas para ela me entregar E agora me arrachou o braquão Deu aquela cedada Aí eu disse Eu disse que o raqueiro não ama Mas para ela me entregar E agora me arrachou o braquão Deu aquela cedada O raqueiro a deixar ela diferenciar Caprichar na cedada Caprichar O raqueiro a deixar ela diferenciar Caprichar na cedada O raqueiro a deixar ela diferenciar Caprichar na cedada Caprichar na cedada O raqueiro a deixar ela diferenciar Caprichar na cedada Caprichar na cedada Cadê o gritão, velho inaço? Cadê o gritão, velho inaço? Olha o velho inaço, meu batera A festa tava boa na casa do velho inaço Ó lá vim, balaço, todo mundo na balaço Sou coberna, eu lançar condena Conheciar na cedada Conheciar na cedada O raqueiro a deixar ela diferenciar Eu sou coberna, velho inaço, quero todo mundo na salão Nossa exibição para o torre crescer Todo mundo querido imitado, velho Porque o velho era o melhor Todo mundo balançava com velho E todo mundo com velho a balança Todo mundo balançava com velho E todo mundo com velho Já era madrugada, porra continuava De todo quem chegava a gente para Tô balançado, eu ali na sozinha E quem podia ficar olhando De repente apagaram o lampião Pegaram a confusão ali naquele lugar Todo mundo querendo imitar o velho Porque o velho era o melhor Todo mundo balançava com velho E todo mundo com velho a balança Todo mundo balançava com velho Todo mundo com velho Todo mundo balançava com velho E todo mundo com velho a balança Pra você que tem uma amiga, prata e patricinha Bota no sorrinho e no ragueiro Forra do velho, garçom Se eu fosse areia, se eu ia Quando ela chega, agita a botidão Toda a galera se reúne no salão Pode virar o teu jeito de ir no saco Dançando o sol, tá rebolando sem parar Quando ela chega, agita a botidão Toda a galera se reúne no salão Pode virar o teu jeito de ir no saco Dançando o sol, tá rebolando sem parar E de longe, olhando o jeito dela Será que tem chance pra dançar com ela? Minha admiração deixa eu encostar Será, meu Deus, que vai chamar a patricinha Chama, chama a patricinha pra dançar E vem com o senhor nesse balançar Não deixe a galera vencer Se ela derrubar em você Chama, chama, chama a patricinha pra dançar Vem com o vaqueiro pra dançar Não deixe a galera vencer Se ela derrubar Eu sou raparigueiro e gosto de beber demais Minha mulher já não sabe De segunda a segunda Viver demais Cachá, chica, mora, raparigueiro Ó, até no suí Ó, chê, chê Ó, chê, chê Olha que eu sou raparigueiro e gosto de beber demais Minha mulher já não sabe E de segunda a segunda Viver demais Cachá, chica, mora, raparigueiro Olha que eu sou bonequeira e gosto de beber Minha mulher já não sabe Mas De segunda a segunda Viver demais Cachá, chica, mora, raparigueiro Segura pelo bem pro banco Não dá reação Minha mulher já não sabe Eu sou amigo de cachaça Eu venho toda a chapa já de beber Na tinta-feira Paga fogo, camarão E eu lá dentro Viver demais Cheio de mulher Na tinta-feira Seixateira E eu lá dentro Viver demais Eu sou raparigueiro e gosto de beber demais Minha mulher já não sabe E de segunda a segunda Viver demais Cachá, chica, mora, raparigueiro Olha que eu sou bonequeiro e gosto de Minha mulher já não sabe E de segunda a segunda Viver demais Viver demais É chica, mora, raparigueiro Olha que eu sou bonequeiro e gosto de Só papai Só papai E mais raparigueiro do que eu Só Só papai Só papai Só papai Só papai Só papai E mais raparigueiro do que eu Só papai Só papai Só papai E mais raparigueiro do que eu Só papai Só papai Só papai Só papai Só papai Só papai Olha o vaqueiro Só papai E mais raparigueiro E mais raparigueiro E mais raparigueiro Só papai Só papai Só papai Só papai R.D. Só papai Só papai Só papai E mais raparigueiro Só papai Só papai Só papai Só papai Só papai D.D.V.D. Estourando pro mundo Que o homem é diferenciado Eita Meu filho Vamos simbora Quem tá gostando da música Botando no tutano Oh bicho bruto Vamos fazer mais ou menos assim O vaqueiro O vaqueiro quando é bom Ele é fenomenal O meu nome é Rojaro Félix E não existe outro Cabe igual A partir de agora Botando no tutano Abufelando e desmantelando Vem aí Afonso Cearense E forró aí Solta o berrante Solta o berrante Hino Chama meu bater Eu não pega É mutano do tuto Show Eu não pega É no surego Êお願いします Eu tô botanando, tô tá, tô botanando O samboneiro puxou forte e o burro tá gostando O vaqueiro batendo o mar, a mulher adatadas Nós agiram que puxou forte Eu tô botanando, tô botanando A povela de matela, eu tô enxerida Eu tô botanando, tô botanando A povela de matela, eu tô enxerida Eu tô botanando, tô botanando Eu tô botanando, tô botanando O samboneiro puxou forte e o rogero tá dançando O vaqueiro batendo o mar, a mulher adatadas Nós agiram que puxou forte e o rogero tá dançando Eu tô botanando, tô botanando A povela de matela, eu tô enxerida Eu tô botanando, tô botanando Meu vaqueiro, tamo junto Pra frente, chama com força Ha ha, ficou demais Galera Agora eu vou chamar ele, o nome dele é Zé Girão Direto do Castanho O menino é bom, é diferente Diferente não É estranho O homem acaba com tudo Zé Girão, direto do castanho Pô no meu Zé Agiliza, chama com força O forrozeiro que gosta O forrozeiro que conhece Vai cantar essa sequência de música Vem, vem Vou nem que eu vá para a porrada Mas eu fico com você Oi, bota pra moer Hoje aqui desse forró Quero dançar com você Oi, bota pra moer Oi, bota pra moer Valém que eu vá para a porrada Eu fico com você Oi, bota pra moer Oi, bota pra moer Mas hoje aqui desse forró Quero dançar com você Oi, bota pra moer Se for pra viver iludindo Eu prefiro viver tomando cachaça nessa bagaça Chama de Nildo Vem Bora Pra sim Não ligue mais pra mim Não tente me iludir Não me procure mais Pistoleira O forrozeiro que conhece Oi, bota pra moer Pistoleira Jurou eterno amor Mas só me machucou Só maltratou Esse meu pobre coração Eu não te quero mais Me grata Esqueça meu nome Peço por favor Esqueça que um dia Eu fui seu grande amor Ciente que amava Mas só me enganava Jurei tantos planos Pra mim e pra você Mas você me usou Pra se favorecer Trocou nossa vida Por rock e balada Você vai puxando R2Z Vambora, vambora Joga a mão em cima Joga a mão em cima E grita Oi, 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 oi A rua de Brasil Vamos que vamos pra cima O meu coração Era menino tranquilo Saia rindo De toda relação Mas o destino Aprontou o mar comigo Trouxe você pra derrubar Meu coração Era menino tranquilo Saia rindo De toda relação Mas o destino Aprontou o mar comigo Trouxe você pra dentro Do meu coração Assim que eu te vi Logo me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Assim que eu te vi Logo me apaixonei O nome da música Obsessão Chama Já sou cinco da manhã E ainda não dormi nada Pensando em sua beleza Eu louco vou ficar Mas sonho é o meu castigo Esse amor é meu alívio Se você não for minha Não viverei em paz Não sou teu namorado Mas estou apaixonado Ele não te ama Dá pra ver o meu olhar Você também não ama Meu coração te chama Antes que eu enlouqueça Revolve e me declara Quero ser teu namorado Acordar sempre assolado Se não for o motivo Bota o copo de cachaça Pra cima e canta Não 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 Você também não Uma ilusão Têm seus pensamentos Que te faz fazer coisas Mas se funciona o meu coração Não é amor Não 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 é amor O que você sente É só deserção Uma ilusão, uma ilusão Em seus pensamentos, que te faz fazer coisas Mas se fosse, olha o carro pancadão chegando Oi, carro pancadão, ôi, carro pancadão 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 Olha, eu botei quatro rodão Foi suspensão a ar, ouvi do fume Oi, pé do solar Oi, pau é DVD GPS pra rodar Vou ter banco de couro e da chuína pra voar A mulher nada quer, a mulher nada gosta A mulher nada pira, a mulher nada endoida A mulher nada quer, a mulher nada gosta A mulher nada pira, a mulher nada endoida Ô, dererê, dererê, ô, dererê, derê Eu equipei meu carro pra galera endoidecer Dê, derê, derê, ô, dererê, derê Eu equipei meu carro pra galera Eu disse, 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 dê, derê, derê Ô, derê, derê, derê Eu equipei meu carro pra galera endoidecer Dê, derê, derê, ô, derê, derê Eu equipei meu carro pra galera endoidecer Ô, carro pancadão, ôi, carro pancadão O meu pai paga minha faculdade Não quero ser doutor, eu não nasci pra estudar Pois mais eu sou formado no meio da putaria Foi show de gasolina, saiu pra farrear O meu pai paga minha faculdade Não quero ser doutor, eu não nasci pra estudar Eu sou formado no meio da putaria Foi show de gasolina, saiu pra farrear Encontraram a moçada, tomaram uma gelada Eu só ando arrumado no meio da mulherada Sou o meu pai arretado Isso aqui tá muito bom Foi carro dobinado Mas eu gosto de zoeira Eu sou da putaria Sou doido por mulher e gelada todo dia Eu gosto de zoeira Eu sou da putaria Sou doido por mulher e gelada todo dia Eu gosto de zoeira Eu sou da putaria Sou doido por mulher e gelada todo dia Eu gosto de zoeira Eu sou da putaria Sou doido por mulher e gelada Você dizia que me amava E eu de bobo acreditei Composição, beijinha, silva Mas você só me enganava E por você me apaixonei Agora você foi embora E eu fiquei na sol Deixa baixinho que o velho nasce vai cantar Vai, vem, vem Eu queria ter você Princesa do meu coração Queria ter você Queria ter você de volta R.D. Guia Chama, 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 chama Vem Sucesso, sucesso Prepara, prepara Eleixando Nome de J.B. Joias Distribuidora Rita Vem, 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 vem Sucesso Chama, chama, chama Oi, quando ela chega Para o baile Convestido da N.H.E Ela é estilo Panequete Destaque da capa da sexo Poderosa Maravilhosa Onde passa e incomoda Onde passa e incomoda Enjoada da mente Blindada Só bebe tequila Enchendo na taça Sabia, deixa a paquete Onde experiente Entra em cena Oi, rouba a cena Oi, nunca mais Camarola a cena Camarola a cena Uou Vale, nossa Tudo briga mais diferente do mundo Eu gosto muito Vem Oitenta e alo Vende, cem Pode chamar que ela vem Tá rolando Zum, zum, zum Dando giro de R1 Ela afoga Ela afoga Olha só gostando de adora moda Só gostando de adora moda No bolso rodo de plate Ouro de zentu que late Termônico é quebrou Perfumente o antigo Ela afoga Ela afoga Só gostando de adora moda Foi tocando com a banda Foi tocando com a banda Encostando nela Júlia Bê Só não me escolhamba Olha que eu tô bebendo pinga Foi bebendo cerveja Foi paquerando as gatas Escolhendo a presa Fumando e dançando Fumando e dançando Tocando com a banda Encostando nela Foi só não me escolhamba Vem comigo Eu sou A minha vida é viver de fó É nessa que eu vou Que eu vou Todo final de semana Eu fico só 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 Eu sou o rei da putaria Quando eu entro na barra Depois de tomar primeira Tem hora pra parar Foi todo bar que chega Eu ligo o som do carro Eu sinto numa mesa Chamo o garçom Eu peço uma bebida Acendo o cigarro A mulherada e focha Vai ficando bom Eu sou o rei da putaria Quando eu entro na barra Depois de tomar primeira Tem hora pra parar Todo bar que chega Eu ligo o som do carro Eu sento numa mesa Chamo o garçom Eu peço uma bebida Acendo o cigarro A mulherada e focha Vai ficando bom Vem! Se tem o isque eu bebo Se tem cachaça eu bebo Depois de ficar mesmo Pra mim tudo é bom O bicho doido é mesmo Vai misturando tudo Enquanto é dinheiro Vai perturbando o garçom Se tem o isque eu bebo Se tem cachaça eu bebo Depois de ficar mesmo Pra mim tudo é bom O bicho doido é mesmo O bar quase fechando E ele ainda pede Uma cerveja pra lavar Uma cerveja pra lavar Cerveja pra lavar Em todo mar que chega Uma cerveja pra lavar Cerveja pra lavar Cerveja pra lavar Em todo mar que chega Nunca diga dessa água Nunca beberei De tanto leva não Agora já me cansei Eu te valorizava Todo dia, toda hora Foi você Lembra daquela pessoa Que não valia nada Na tua vida e canta Vem! Vem! Eu disse vai! Vai! Vai correndo! Vai! 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 Vai correndo atrás Vai! 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 Vai correndo atrás Eu já tô em outra Vai correndo atrás Olha o swing minha banda Uou! Oi tá vendo aí Tá vendo aí Tá vendo aí Tu me desprezou E agora vive atrás de mim Tá vendo aí Tá vendo aí Tá vendo aí Tu me botou chifre E agora quer voltar pra mim Tá vendo aí Tá vendo aí Tá vendo aí Tu me desprezou E agora vive atrás de mim Tá vendo aí Tá vendo aí Oi tu me desprezou Eu disse bota pra cima Bota pra cima Bota pra cima Balança balança Coração das meninas Bota pra cima Manda pra cima Manda pra cima Manda pra cima Barará 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 Bota pra cima Bota pra cima Bota pra cima Mas e depois Barará 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 Mas e depois Barará O gato bebe leite O meu pai toma chá O vovô só no azeite E eu não largo uma loira Tem que tá gelada Ou tem que tá nevada Não pode esfumar Por isso que eu sou mesmo uma loira gelada Tem que tá gelada Tem que tá nevada Não pode, não pode Eu sou o rei do cavaré Eu não posso ver mulher Eu sou da bagaceira Gosto da putaria Não posso ver mulher Que eu fico doido, me tremendo, me babando Enlouqueço de tesão, quero fazer amor Eu sou desmantelado Cachorro descarado Olha comigo, eu vou com o roco da bichinha Tome, tome safadinha Toda hora eu vou botar pra sal Enquanto esse eu vou dançando Eu vou na Bete Aí em Recife vou na casa da Odete Em Teresina quem me salva é as meninas Na Bete Cuscuz Em São Luís eu vou na casa da Rosada Aracaju é bom demais na Tia Vanda Mas é Manaus No melhor feriça do mundo Eu tenho cartão hippie E eu entro sem pagar Eu sou o rei do Não posso ver mulher Que eu fico doido pra Pra furar o couro Furar o couro Eu sou o rei do cavaré Não posso ver mulher Que eu fico doido pra Foi pra furar o couro Furar o couro Eu sou o rei do cavaré Eu não posso ver mulher Quem tá solteiro levanta a mão e dá um grito aí pra gente Achei que a gente seria um casal de verdade Eu nunca, nunca passei nessa vida por tanta saudade Ainda dói Chegar em casa e não te ver Ainda dói Sentir teu cheiro em meu lençol Ainda dói No silencio da madrugada Saber que sua boca por outro vai ser beijada Errei a sua culpa Vou te pedir desculpa Mas sei que não vai me escutar Te peço paciência Mas essa tua ausência Não é fácil de acostumar Errei a sua culpa Vou te pedir desculpa Mas sei que não vai me escutar Te peço paciência Mas essa tua ausência Não é fácil de acostumar Mas se você quiser assim Eu vou te respeitar Não vou te incomodar Sucesso Sucesso do Zé Gê Achei que a gente seria um casal de verdade Eu nunca, nunca passei nessa vida por tanta saudade Ainda dói Chegar em casa e não te ver Ainda dói Sentir teu cheiro em meu lençol Ainda dói No silencio da madrugada Saber que sua boca por outro vai ser beijada Errei a sua culpa Vou te pedir desculpa Mas sei que não vai me escutar Te peço paciência Mas essa tua ausência Não é fácil de acostumar Errei a sua culpa Vou te pedir desculpa Mas sei que não vai me escutar Te peço paciência Mas essa tua ausência Não é fácil de acostumar Mas se você quiser assim Eu vou te respeitar Não vou te incomodar Errei a sua culpa Vou te pedir desculpa Mas sei que não vai me escutar Te peço paciência Mas essa tua ausência Não é fácil de acostumar Errei a sua culpa Vou te pedir desculpa Mas sei que não vai me escutar Te peço paciência Mas essa tua ausência Não é fácil de acostumar Mas se você quiser assim Eu vou te respeitar Não vou te incomodar Sucesso! Achei que a gente seria um casal de verdade R.D. R.D. O paredão Mais apaixonado do Brasil Eu quero ver como é que toca Chama Danilda Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Você quer procurar Procura Você quer vasculhar Vasculhar Ou se eu tivesse que ter outra Escuta Ou se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Eu não te trocaria Eu não te trocaria O nome é Diego Nascimento O nome é Diego Nascimento Eu não te trocaria 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 A gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Oi, Baldi, desculpa a cara de fama, seu saudade Eu te chutei quando a raima tava no álgebra, eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Oi, Baldi Hoje eu queria ser o seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser seu motorista, de aplicativo só pra cancelar sua corrida e te deixar na mão Saudade Queria ser o segurança da boate pra falar, ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você, suas amigas vão torcer Pergunta dele, vai me fazer você lembrar de mim, sem querer Cadê seu namorado, moça? Esquecer da bebida, das amigas na bolsa Me me diga falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas na bolsa Me me diga falando, me busca E me diga falando, me busca Te amo, me perdoa Senhoras e senhores, Diego nas teclas Chama pra nós Eu falei que ia maltratar Ei! Não há amor para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim O não sente amor Sucesso! Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim O masão gostou de mim O não sente amor Me fere Não foge Não me alimenta Não sabe que já Me conquistou Agora estou sofrendo Me fere Me risca Te amo O não foge Não me alimenta Não sabe que já Me conquistou Senhoras e senhores, R&D Guita Direto de atasas pro mundo do sucesso Me fere Me fere Me fere Me fere e me risca de amor Não foge Não me alimenta Não me alimenta Não sabe que já Me conquistou Você deve estar Você deve estar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Sempre fingiu Na hora Na hora De amar 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 Ai mundo fogo Sai comigo Beijo Cadê a mulher? Onde é que tá? Venha cá mulher Vamos chamar E cadê a mulher? Onde é que tá? Venha cá mulher Vamos chamar O chamego O chamego é uma dança Que vem do randense Que quebrada Pensa Não passa a confusão Porque se tocar O chamego dança Olha Dele eu me balanço Se tiver morena No meio do salão Ai a gente vê Todo jeito Cadê a mulher? Onde é que tá? Venha cá mulher Vamos chamar Onde é que tá? Venha cá mulher Vamos chamar Todo meu rapado Tenho uma neguinha Eu não tenho a minha Para o chamego Eu quero uma pequena Quero uma moleira Pode ser pretinha Pode ser branquinha Pode ser lourinho Eu quero te manter Eu quero uma neguinha Para o chamego E cadê a mulher? Onde é que tá? Venha cá mulher Vamos chamar O chamego Cadê a mulher? Onde é que tá? Venha cá mulher Vamos chamar Lá na minha terra Sentirão seu cérego A gente chama Que eu vou te contar Lá no Ceará Tem muita redeira Muita fazendeira Lá tem muita dada Ela fez um chão Venha cá meu negro Venha pro chamego Vai! Cadê a mulher? Onde é que tá? Venha cá mulher Vamos chamar E cadê a mulher? Vamos chamar Chegou! E cadê a mulher? Onde é que tá? Venha com a mulher Vamos chamar a minha mulher Onde é que tá? Venha com a mulher Tudo que eu quero nessa vida Além de casa comigo Alguém para amar Uma vida inteira de carinho De paixão e galho Alguém pra me abraçar Eu sou tão caro e delicado E se quero se envolver E beijar você Quero ver a gente se roçar Se abraçando, se beijando Isso é meu prazer Quero ver a gente se roçar Se abraçando, se beijando Isso é meu prazer Tudo que eu quero nessa vida Além de casa comigo Alguém para amar Uma vida inteira de carinho De paixão e alegria Alguém pra me abraçar Eu sou tão caro e delicado E se quero se envolver E beijar você Quero ver a gente se roçar Se abraçando, se abraçando Capitão! Quero ver a gente se roçar Se beijando, isso é meu prazer Isso é meu prazer Aí sim, é que é paixão Aí não existe outra minha vida Bora, Melo! Aí sim, é que é amor Aí sim, é que é paixão Aí não existe outra minha vida Juliade, para fome! A gente se roda Maravilha, J.B. Jóia, Márcio, Matacamaru Olha só pra chance, por favor Olhe de quem, quando passar na rua é chamada Olha só pra chance, quando passar na rua é chamada Pode ser loura, branca, preta, o que for Pode ser, é cheia, tanto faz O que interessa O que interessa é o tamanho Essa roupa fica prende com a dor Olha só pra chance, por favor Olhe de quem, quando passar na rua é chamada Olha só pra chance, por favor Olhe de quem, quando passar na rua é chamada Tá vendo quanto ganha e nem quero saber Mas o seu corpo tem que ser o corpo E no jardim a coxa tem que aparecer Só pra chaveira, poupa, quem para E no jardim a coxa tem que aparecer Só pra chaveira, poupa, quem para Essa brecha se roubou Olhe de quem, quando passar na rua é chamada Olha só pra chaveira, poupa, quem para passar na rua é chamada É quem me dera uma dessa conquistar Saber que ela tem vontade de me ter E ter de noite e ter de dia E ter de lado passa sua companhia E ter de noite e ter de dia E ter de lado passa sua companhia Olhe de quem, quando passar na rua é chamada Olhe de quem, quando passar na rua é chamada Olhe de quem, quando passar na rua é chamada Olhe de quem, quando passar na rua é chamada Mulher de gozão, tanta gente com carinho Quando esse homem, esse homem me visou Virabu é a comida do vizinho Que mulher é boa mesmo, é sem ver Virabu Que mulher é boa mesmo, é sem ver Mulher é só Quando passar na rua, vai chamar Mulher é só burro Vindo grande Quando passar na rua, vai chamar Mulher é só fecha, sim, como um Mulher de gozão, passar na rua, vai chamar Mulher é só fecha, sim, como um Mulher de gozão, a galera de Maná, querida É o forró A força é esse forró, é isso Roberta Quem não quiser dançar, saia do meio do salão Que eu dança hoje, tá aqui dentro A moderada tá na base da chinela Sua terra que eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver o poeirão Eu quero ver o poeirão Quero ver o poeirão Eu quero ver o poeirão Eu quero ver o poeirão Quero ver o poeirão Quero ver Quero ver se chamego, quero ser Quero ser a batidinha do seu quarto Quero ter você comigo, quero ser Quero ver você comigo, levantar Eu quero ver o poeirão Quero ver o poeirão O bicho que matou a memória Que embaixo da saia Ele enrolado com brilhos Se ele te pegar a sua garçom O bicho que matou a memória O bicho que matou a memória Que embaixo da saia Ele enrolado com brilhos Se ele te pegar a sua garçom O bicho que matou a memória Que embaixo da saia A jararaca mora de baixo O cara o sorundogu O cara o cora o cascavel e cabra beba Ele guiado no buraco do tatu O cara o cora o cascavel e cabra beba O cara o cora o cascavel e cabra beba Ele enrolado com brilhos Se ele te pegar a sua garçom O bicho que matou a memória O bicho que matou a memória O bicho que matou a memória O cara o cora o cascavel e cabra beba Ele enrolado com brilhos Se ele te pegar a sua garçom O bicho que matou a memória Eita que tá louco, que tá danado Forra pra mim, se a fecha se vem arranjado E todo mundo na máscara, tá do jeito que eu queria Hoje eu quito lá Eita que tá louco, que tá danado Forra pra mim, se a fecha se vem arranjado E todo mundo na máscara, tá do jeito que eu queria Hoje eu quito lá Tem o sanconeiro pra tocar, pra dançar Tem mulher bonita pra gente seguir Olha meu compadre, meu cesto vai ficar Mas hoje eu passo a noite, eu tô tudo Eu só não bora, bora, beija meu novo Olha quanta gente tá querendo do salão Fala meu compadre, se não vai ligar que eu vou O forrózinho doce, só pode ver o coração Fala meu compadre, se não vai ligar que eu vou O forrózinho doce, tá sem amor? Bora, toca! Ela era miudinha, eu tenho seu nome, tá moreto e vivo Quando ela me deu uma rada, me senti logo uma flecha E o cara só foi lá, não dá, não dá Ela era miudinha, eu tenho seu nome, tá moreto e vivo Quando ela me deu uma rada, me senti logo uma flecha E o cara só foi lá, não dá, não dá, não Ela des Animeу pra lançar o escasmo E me senti visto embaixo, quase vira o coulde bom Do lado dela, sou, eu sou, eu sou, eu Aqui quando eu não entendo, mas como é que vai? Tava tocando o baio e o cheiro dele Falou de mel, tava tocando o choro Menina, você vai me dando as que eu levo você pra casa A gente passa um monte de taburetinha Ela era miúdia Eu te chamo de taburetinha de forró Quando ela me deu uma rodada, senti logo uma flechada O coração foi logo dando Ela era miúdia Eu te chamo de taburetinha de forró Quando ela me deu uma rodada, senti logo uma flechada E agora a sua vela do meu Ela me saca limites O que disse que me bom e que me ganha de cheira Ela brigada do forró e te Pagada que ali era de mara nas A gente manda ali que chegasse se forró Para a tua mãe, você vai me dando as que eu levo você pra casa E a gente faz um monte de taburetinha Não consigo te esquecer Eu me disse que você me disse que eu não consigo Só você pode responder O que que você fez comigo? Será que isso? Eu tô e amarrou meu coração O trabalho foi pediço Só pode ter sido isso Não tenho explicação O trabalho foi pediço Só pode ter sido isso Não tenho explicação Tô sofrendo meu amor Eu amarelo por você E o amarelo por você O que é que eu faço A vida do meu coração Pelo que vejo vai ganhar o mar que a paz Só você pra me curar E dar asas nesse coração Tô aqui Tô aqui de esperar Pra mandar embora Puxava Tô aqui de esperar Pra mandar embora É só solidão A gente começa a pescar A gente começa a pescar Tá comigo Petrópolis Começa a pescar Olha o menor Alô Natazinho Natazinho das meninas Vira Chegou Eu transformei Meu coração Não tem bobo Pra mandar com você Até agora Eu fico e sei que não tem Esse morro de guerra De guerra E diz assim Eu morro bem Que o mundo entende Um pouquinho Eu perdi O que é preciso aprender Um grande amor Que também se acaba Mas chega a fim Meu coração Que bem forte Você deixou Irruína Você foi chuva Tempestade Só lembrina Dom Lívia Exalação Tá difícil Entre os escudos Dessa verdade Que ficou E na certeza Nessa certeza Nessa amor Não digo nada Porque nada Restou Menado Menado Vai Aluzé Ela chegou de massinha Me chamaram de mesinha Como quem não tem carente Eu que tava tão sozinho Eu que tava tão sozinho Tão carente de carinho Acabei Eu que tive sem paleta Esqueci o portamento Sem licença Não precisa me entrou Não precisa de interesse Eu sou somente a malícia E meu coração ganhou Não precisa de interesse Eu sou somente a malícia E meu coração ganhou Ela veio Ela veio Ela veio me fazer E agora o que fazer Me lembrando de esquecer Tô roendo uma saudade Eu sou somente a malícia Eu não sei se não me lembrando de esquecer Eu não sei se não me lembrando de esquecer Eu não sei se não me lembrando de esquecer Na verdade foi mentira O que a gente conviveu 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 Eu sei conviver sozinha Com a minha solidão Veste tudo eu fiz ali Pra não ter recordação Viver sem teu carinho Vou procurar novem você Vem dando seu me caminho Vai me dar novem no mundo Seu feliz Você vai ver Vou ter alguém Como vou ver O tempo passa Pode ser esquecido Tirei você da minha vida Volta pra retroceder Vou te esquecer Pode crer Você vai ver Vou viver A minha vida Muito melhor sem ter você Vou te esquecer Pode crer Pode crer Você vai ver Vou viver Vou viver A minha vida Muito melhor sem ter você Show Bora, Tássia Show Dona Olívia Alô, Jéssica Oh Cadê o Valério? Cadê o Valério? Cadê o Valério? Vou deixe, deixe, deixe Desc Write Descente 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 Vamos 레 merc、 Vai me dar no final Alg extra Vai me dar no meio Caesia Quer ver Ton dos Você também me amara, eu me amara, você me amara Amor de nosso amado, do cadastro Você também me amara, eu me amara, você me amara J.B. J.M.A.S. Deixa, 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 deixa meus olhos chá Deixa, deixa, deixa minha dor dor E deixa tudo, meu amor, seu Deus E eu não deixo quem me leva nem você Deixa, deixa, deixa Maria bonita, amara E deixa tudo, meu amor, seu Deus E eu não deixo quem me leva nem você Solteirana se cansou de viver sozinha Agora está querendo se apaixonar Não quer mais viver sofrendo de solidão Solteirana é estadunidinha pra cinco J.B. J.M.A.S. Estou sofrendo sem os carinhos J.B. J.B. J.M.A.S. 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 Vem de moça, vem de papo Tô comendo um vasco que hoje tá na araneja Capitão Cidês Viva Suja Cidês Mas outro dia me levaram pro forró Vem de santa que eu não gostava Outro dia me levaram pro forró Vem de santa que eu não gostava Mas de repente, engraçado e brincadeira Vem de santa que eu não gostava Mas de repente, engraçado e brincadeira Vem de cheiro e comecei Cheia a gente gritando padrão O bacita na panada, ela gada o barulho A Cidê-Sum é passar pra segunda É pra sua mão A Cidê-Sum é passar pra segunda É pra sua mão Quem tá solteiro? Dá gritão pra nós, velho Inácio O nome da música é 300 contos, meu batera Eu conto a cento de irmã 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 de irm E depois do porra vou pra Chico Camarão Eu vou trazendo o santo de madeira ou da forma Saiu, não existe, eu só volto, segura Eu vou pra naquejarada perdida E depois do porra vou pra Imagina se eu fosse Imagina se eu fosse Chico trazendo o santo do poço Chico trazendo o santo do poço Imagina se eu fosse Imagina se eu fosse Chico trazendo o santo do poço Chico trazendo o santo do poço Olha que amiga, é puta revoada do Chico trazendo o santo do Olha que amiga, é puta revoada do Chico trazendo o santo do poço Olha que amiga, é puta revoada do Chico trazendo o santo do Juliane, é quando tá recolando Juliane, divulgações, tá comigo? Chama, não pega! Ele só tem carros treinados Camisadas, ele tá nela Seu cabelo é grisar Profissão é empresa O MC tá estourado É o coro É o coro Caçapinha fica todo louco Na cama destrói É o coro É o Joliane Caçapinha fica todo louco Na cama destrói É o coro É o coro É o coro Caçapinha fica todo louco Na cama destrói É o coro É o coro É o coro É o coro Caçapinha fica todo louco Na cama destrói 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 Bora, meu senhor Talvez no velho nasceu Mandou a calhação Já vai no sonho Já vai no sonho Já vai na dor Vem cá Vem cá Vem cá É o coro É o dia que saio de casa e usado o reseto É o dia que joga pochê Todo meu dinheiro Do lado de tomar, do lado da mesa de plástico Chegou E o cachorrinho latindo pedindo churrasco Por ela Eu virei apaixonou Só pra ganhar o seu amor Oh, rosa Oh, rosa Oh, rosa Se hoje eu ganhar nesse site da pós Juntar na raiva Ou você vai Chama da velha Oh, rosa 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 Pra ganhar Oh, rosa Oh, rosa O combustível do banqueiro É o lindo rito E a pombote O combustível do banqueiro É o lindo E a pombote O cheiro com a sangueirinha no meio Chimazabó, chimazabó Chimazabó Você que tá com a pulseira Aqui do velho naço Você tem entrada liberada Da forró de nós, tá bom? Você que não tá com a pulseira Passa na portaria Pegue sua pulseira Você tem entrada VIP Lá do forró de nós Vou deixar a minha saideira Cinco da manhã O dia mais certo Aqui já ainda tem cavalo correto E o litro de pé Já fui o terceiro Tá tudo rogando, tô pra lá Vou procurar no ar É pra ligar pra ela Eu vou saber o que ela não ganha Eu tô na baquichada Mas cabeça Oh, baquinha Chorei, soube, soube Chorei Para não tocou aquela música Chorei, chorei Chorei, chorei Sanar de dar minha mãe Chorei Olha a batichada E chorei Para não tocou aquela música Chorei, chorei Chorei, chorei Sanar de dar minha mãe Obrigado, meu povo, obrigado, Manaus Vamos ver a Danilo Valeu, gente Obrigado Água do Fogos Obrigado, Adeno Adeno Certeiro, Estúdio Obrigado, Vandinho João Cereza, Vital Obrigado, meu carinho Obrigado, meu povo, todo o alimento Valeu, gente Obrigado, gente Bate a palma, nós vamos ver na ação Obrigado, gente Vocês são foda Obrigado, investigación Obrigado, MANU Obrigado,eremi Obrigado, Soviet